O pior de tudo é que você não muda né Portazinho automático, senta do meu lado, aperta o sinta, isso é fantástico Hoje eu só quero mais de tu, beijando tua boca, o cor do sol de cima é mágico Horas e horas e horas na frente do espelho, perguntou pra mim o que eu acho de tal roupa Não é possível que ela tá me perguntando isso, tu é linda de qualquer jeito, deve tá ficando louca Cobre teus olhos, tu perguntou, vamos pra onde? Do que de Caxias barato, vamos pra Londres Graças a Deus agora que dinheiro não falta, a verdade é que o que me mata é quando eu te vejo de longe Um sorriso que eu não tinha visto ainda, cheirosa como eu nunca vi na vida Já te disseram que nós dois combinar, pra eu fazer parte da tua vida é só tu me convidar Posturada, posturada, delicada Então como quem não quer nada, esse meu porradão de ouro enfeitou tua pele dourada Disse que eu não valho nada, fala sobre mim com as amiga de madrugada Só tu que não acreditava naquela história que desde o começo eu te contava Falo de vida, falo de nós, falo de mim, falo de tudo Falei bonita, amo tua voz, lembra de mim, te quero muito Falo de vida, falo de nós, falo de mim, falo de tudo Falei bonita, amo tua voz, só imagina, nó pelo mundo Você sabe o jeito de me conquistar Hoje o que eu quero é viver Nunca imaginei onde isso ia dar Olha onde nós tá, baby Você sabe o jeito de me conquistar Hoje o que eu quero é viver Nunca imaginei onde isso ia dar Olha onde nós tá Eu não quero esses caras que fingem que sabem me entreter Preto o que eu gosto muito É que quando cê chega já diz vim ouvindo você Presar nos seus olhos Engraçado que me remete à liberdade Mesmo não sendo óbvio O que me pega é que tu acerta nos detalhes Já tá na cara, já tá no sorriso Eu sei que tu é tralha, eu adoro um perigo Onde você for, baby, eu vou contigo Barcelona, Paris, o mundo é nosso abrigo Falo de vida, falo de nós Falo de mim, falo de tudo Falei bonita, amo tua voz Lembra de mim, eu te quero muito Falo de vida, falo de nós Falo de mim, falo de tudo Falei bonita, amo tua voz Só imagina, nó pelo mundo Falei bonita, amo tua voz 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 Falei bonita, amo tua voz